E pra vocês aqui também, é claro. Para para os caras para o caminho do Bahia ali, é só do Bahia ou é do Fortaleza? Eu sou torcedor do Ceará e sempre me aparecem na academia do Fortaleza, rapaz. Agora tirar as calças, vamos. Não, vai dar certo. Eu me lembrei agora que eu estou sem cueca, nunca eu tirar o negócio vai arrastar aqui no chão, é uma coisa antigênica, eu não vou dar mau exemplo para a juventude. Eu podia até jogar para trás, mas eu ia cair na boca do baterista, mas eu não tinha o que dizer. Eu dou uma mordida. Então agora vou cantar a música do Pink Floyd que alguém me deu aqui, aquela que eu passei para o português. A música do Pink Floyd que ficou à moda um bicho na parede. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.